Olha, não consigo ver a linha lateral. Vamos lá ver esse Olito, não vai chocar com o Dabou. Exatamente. Também está ali próximo. Lançamento executado. Acorta a ofensiva da equipa do Sporting. E tenta sair rápido para o contra-ataque de João Mário. A bola para a Slimani. A dar um toque no esférico é para a Dilson. E luta com a Slimani e há falta. Há falta para o Sporting. Já tocado o livre a pôr a William Carvalho. A bola para João Mário. Entrega para Ricardo Gisgaio. Andinho deixa a bola para Freddy Monteiro. Tem pressa ao Sporting. A bola metida para o lado esquerdo. É para Brian Ruiz. Tem Dabou pela frente. Vai jogar a bola para Ricardo Gisgaio. Entrega atrás a bola para William Carvalho. Tem um adversário pela frente que é o Nuno Valente. Andinho William Carvalho com o esférico. Entregar a bola para João Mário. Recebe com o pé esquerdo. Depois lança Gisgaio. Pluba, corredor canhoto. Lá vai Gisgaio. Vai cara a cara com Dabou. Procura espaço para fazer cruzamento. Cruzamento a partir. Freddy Monteiro vai disparar. E aparece Hugo Basto a tirar o pau da boca de Freddy Monteiro. E olha o contra-ataque da equipa do Aroca. Ali puxou a camisada de João Mário. E o Ali trunisca à volta para o Sporting. E agora vai para o Nuno Valente. E agora a grande confusão. Cartão Vermelho para Naldo. Cartão Vermelho para Naldo por ter empurrado Lito Vidigal. Que entrou dentro do relevado. E portanto se Naldo vê Cartão Vermelho. Porque a atitude não é correta. Lito Vidigal também tem que ir para o Balneão. Sim. Tanto o Lito como o Naldo é errado. E o Lito a não concordar com a falta assinalada contra a equipa do Aroca. A protestar de forma irregular porque entrou em campo. E o Naldo também a reagir mal e empurrar o treinador. E com isto também agora a deixar a equipa do Sporting. Que ao menos um jogador. Numa fase em que tudo pode acontecer. E que poderá ser prejudicial para a equipa do Sporting. Ou não. A ver vamos. E o Lito Vidigal já é a segunda vez. Já foi a segunda vez que invadiu a realidade que é expulso. Então vamos lá por partes. A falta é do jogador do Aroca. Porque o João Mário tem a posição que ganha. E o jogador do Aroca começa a agarrá-lo. E vai agarrando várias vezes. Depois o árbitro assinou essa falta e bem. Depois o Lito coloca-se à frente da bola. Para não deixar o Naldo lá ir buscar. Só que o Naldo não pode fazer o que fez. Como é evidente. E não volta a ver a bola, Pedro? E o Lito? E essa parte não vi. Não vimos essa parte. Não, também ponta para a bola. Talvez tenha feito isso. Sim, sim. Talvez tenha feito isso. Exatamente. E o Naldo perdeu a cabeça e empurrou o treinador. E não o pode fazer. Como é evidente. E portanto é bem expulso. Nada a dizer. O Jorge Jesus também saiu do banco a correr para... Ah, já voltou. E o Otávio Baixado também vem do lado da confusão. Com o branco do Sporting. Bem, a questão... Eu vi agora a repetição toda. Portanto o Naldo preparava-se para agarrar a bola. O Lito vai por trás. Dá o pontapé na bola. Tira a bola ali da posição do Naldo. O Naldo vira. Se empurra o treinador do Aroca. Caldo entornado. Situação sem cidade nenhuma. O meu acho que o Jus... O Jus estava ali com braços cruzados. O Lito também é expulso, claro. Nem mais. Mas o Lito não joga e seguramente... É evidente. A bola dentro do campo. É evidente. Está com menos um jogador. E vai deixar a equipadora acreditar que se é possível chegar num contra-ataque ou gol. E também tenho algumas dúvidas. Sinceramente gostinha que aquele empurrão do Naldo tenha sido suficiente para o Lito Fidigal de se ter desprestado daquela maneira no relvado. Pois também está. O campo está molhado também. Por isso... Aí está a equipa do Aroca. Tentava furar ali o Rodrigues. Corta a defensiva da equipa do Sporting. Insiste o Aroca. Novo corte da formação leonina. A bola está em Fred e Monteiro. Está a pisar a linha divisória dentro do grande círculo. Não deixa passar ali no Coelho. A bola sobrou ainda para o Lito Carvalho. Entrega para Fred e Monteiro. Lá está Fred e Monteiro dentro do grande círculo. Movimenta a bola para o lado esquerdo. É para Ricardo Gaios. Estamos aí em cima do minuto 90. Não tarda nada. O quarto árbitro vai levantar a placa indicativa do tempo de compensação. Olha o Sporting. Fred e Monteiro vai disparar. Slimane atira a bola. 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 Sporting. Slimane. Depois de uma bola ganha por Fred e Monteiro. Aproveitou o ponto da lança para colocar a bola no fundo da baliza de Bracalho e Pedro Ribeiro. Já o tinha dito que Davo tinha sido o melhor homem de campo da formação do Aroca. E Slimane tem sido também o melhor da equipa do Sporting. Montero trabalhou. Ele que veio do banco na segunda parte. Slimane agarrou. Segurou. E depois olhou para a baliza. Rematou a bola. Só parou. No fundo da baliza de Bracalho e a festa leonina aqui é a Aroca. O primeiro do Sporting ao cair do pano. E depois houve bocas de um lado para o outro. E Raul José é também expulso da partida. Vai também a caminho do balneário. Mas o certo é que já em período de compensação. O Sporting marcou. E no estádio municipal da Aroca estamos nesta altura com este resultado. Aroca zero. Sporting. Bum. Dishporto.